Quantas bocas você já beijou, mas nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou, quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na tua vida, tá faltando você na minha, que tal a gente ficar E se você beijar na minha boca, vira a bunda certa, iaiaiai, eu nem gosto de mandar indireta, amor Vai por mim a gente se completa, a tampa e a panela, iaiaiai, eu nem gosto de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Quantas bocas você já beijou, mas nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou, quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na tua vida, tá faltando você na minha, que tal a gente ficar E se você beijar na minha boca, vira a bunda certa, iaiaiai, eu nem gosto de mandar indireta, amor Mas vai por mim a gente se completa, a tampa e a panela, iaiaiai, eu nem gosto de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Alô, minha apresentadora top, vamos em ferro, tamo junto e misturado Vem, 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 é pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Olha o solinho mais descarado do meu Brasil Vem, 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 vem Alô, minha cabeleleira top, Silvânia Rocha Não é bem como você pensa, e esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá causando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara, quem sabe que anda assim ó Tá com trauma de se entregar, porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Vem, 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 vem É pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Servando, somos o pezeiro estilizado Não é bem como você pensa, e esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá causando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar, porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Vem, vem, vem É sonho que tu quer? Então toma, menino Esse é Valdo Souza pra tocar nos paredões do meu Brasil E vem que vem, vem, vem Sou o seu esquema preferido, bebê Uhul, pra tocar nos paredões Esse é Valdo Souza, o pezeiro estilizado E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encorchando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido É pra tocar no seu paredão Mas quando ela liga, eu dou atenção Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu dou atenção, né, bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Quem sabe canta diz assim, ó Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Alô, meu parceiro, Júlio do Paredão Tchou, tchou Chama, menino Peço em que tu quer Então toma, papai Valdo Souza Um piseiro estilizado Essa é pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Esse é o Valdo Souza Um piseiro estilizado Falando de amor Vem que vem Tchou, papai Me dá um tempo pra pensar Por quê? Por quê? Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Quem sabe canta aí, ó Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Essa é pra apaixonar o seu coração Vem que vem Eu canto assim, ó Me dá um tempo pra pensar E tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só, só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo A galera que sabe vem canta assim, ó Vem, vem, vem Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me usar É pra tocar nos paredões Alô, Malu, ele chorou, papai Vem que vem Eu digo assim, ó Sempre foi fiel Me dediquei só pra você Você só vivi em farra Tanto que chorei Mas decidi, eu não quero isso pra mim Daqui pra frente a minha vida vai mudar Eu vou postar no Instagram todo feliz Maravilhoso, vou me valorizar Agora que eu tô solteiro você vai chorar Se é meu amor, tu não sabe o que fazer Vai ficar de bar em bar tentando me esquecer Se é meu amor e minha boca pra beijar Vai ficar só na lembrança o show que eu tô na cama Se é meu amor, tu não sabe o que fazer Vai ficar de bar em bar tentando me esquecer Se é meu amor e minha boca pra beijar Vai ficar só na lembrança o show que eu tô na cama E aí, bebê, prepara pra sofrer Vai ficar só na lembrança o show que eu tô na cama Sempre foi fiel Me dediquei só pra você Você só vivi em farra Tanto que chorei Mas decidi, eu não quero isso pra mim Daqui pra frente a minha vida vai mudar Eu vou postar no Instagram todo feliz Maravilhoso, vou me valorizar Agora que eu tô solteiro você vai chorar Se é meu amor, tu não sabe o que fazer Vai ficar de bar em bar tentando me esquecer Se é meu amor e minha boca pra beijar Vai ficar só na lembrança o show que eu tô na cama Se é meu amor, tu não sabe o que fazer Vai ficar de bar em bar tentando me esquecer Se é meu amor e se é minha boca pra beijar Vai ficar só na lembrança o show que eu tô na cama E aí, bebê, prepara pra sofrer Vai ficar só na lembrança o show que eu tô na cama E aí, bebê, prepara pra sofrer Vai ficar só na lembrança o show que eu tô na cama E aí, bebê, prepara pra sofrer Alô, meu parceiro Jadielson Essa é mais um do meu parceiro Cléber Rocha Alô, CR, tamo junto Vem que vem Eu canto assim, ó Ela foi embora com o caminhoneiro Maldita danada me deixou no desespero Falou que a gente não dava certo, não Entrou na boleia de um caminhão Eu não aceito essa traição Vá pro inferno com esse Ricardão Ô Maria, ô Maria O que tu fez comigo tu vai pagar um dia Ô Maria, ô Maria Por essa não esperava, olha quem diria Ô Maria, ô Maria O que tu fez comigo tu vai pagar um dia Ô Maria, ô Maria Por essa não esperava, olha quem diria Ô Maria, ô Maria Por que tu fez isso comigo, Maria? Me trocou pelo caminhoneiro? Me trocou pelo caminhoneiro? Não assisto não Vem que vem, vem assim, ó Ela foi embora com o caminhoneiro Maldita danada me deixou no desmanteiro Falou que a gente não dava certo, não Entrou na boleia de um caminhão Eu não aceito essa traição Vá pro inferno com esse Ricardão Ô Maria, ô Maria O que tu fez comigo tu vai pagar um dia Ô Maria, ô Maria Por essa não esperava, olha quem diria Ô Maria, ô Maria O que tu fez comigo tu vai pagar um dia Ô Maria, ô Maria Por essa não esperava, olha quem diria É só pra tocar nos faridões Pra apaixonar o seu coração A galera que só vem cantar comigo assim, ó Selva do Souza Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio E já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar E cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio E café e amor São duas coisas que não servem frio Café e amor Vem que vem Vem que vem Aqui é um sucesso atrás do outro Quem sabe vem cantar comigo assim Nova São Paulo FM Alô minha apresentadora Top Ivano e Ferro Você me pediu pra te esquecer Só agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me iludiu dizendo assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É pra tocar no seu coração Você me pediu pra te esquecer Só agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me iludiu dizendo assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você é o Valdo Souza falando de amor Vem, vem, vem É pra tocar em todos os paredões do meu Brasil É sucesso que tu quer? Então toma, papai Oh, canção apaixonada Essa é pra apaixonar, viu? Vem, vem Vem se apaixonar com o Valdo Souza, menino Fica comigo, meu mel Tiro adeus das mãos Não me entrega a solidão Meu mel, porque Eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Meu pedaço bom de mim Quem sabe canta o senhor Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Que o quê? Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Quem sabe canta e vem Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só É pra tocar no seu coração E chorou, e chorou, e chorou Fica E vem que vem assim, ó Vamos recordar Você tem um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra mim não tem hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então o que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor É igual Como o tempo Que voa Se não lhe deu Bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então O que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu É pra tocar em todos os paredes Do meu Brasil Vem que vem Você tinha dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então O que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu te fiz Eu peço Não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor É igual Como o tempo Que voa Se não lhe deu bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então O que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer Nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já perdi seu perdão Por tudo o que fiz Só seu amor me faz tão feliz Solte logo meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando Mas você não ouvi Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinhos no meu caminho Vem, vem me ajudar E necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria O meu viver não tem mais razão Até o sol não tem mais calor Eu vivia feliz pois tinha você Que me deixou sem nada dizer Levo a vida pensando Onde estará Quem tanto amo De quem será O que vale viver Sozinho ou assim Minha saudade Não tem mais Eu grito seu nome chorando Mas você não ouvi Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro É meia noite Estou aí, ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Mas você sabe Fica disfarçando Pra seu marido não notar E aí? Eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade sou eu quem gostou Quando a gente fez amor Se tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Num sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É pra tocar nos paredões Vem, 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 vem Esse é o piseiro mais estilizado no Brasil Show papai Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro É meia noite Show aí, ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Mas você sabe Fica disfarçando Pra seu marido não notar Eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Mas na verdade sou eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Porra o solinho apaixonado Vem que vem É o sucesso que tu quer Então toma papai Vem 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 Primeiramente guarde suas armas Já me machuca Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei tá procurando uma crítica Mas eu tô com raiva dessa briga Hoje não tem vilã Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com aiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando um corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com aiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando um corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei tá procurando uma crítica Mas eu tô com raiva dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com aiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Só pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando um corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Oh, canção diferenciada, papai Alô, meu parceiro é Vilaço Cabral Alô, parte da amizade Tamo junto e misturado Eu digo assim, ó Ninguém falha o nome dela aqui perto de mim Por quê? O vaqueiro com saudades não aguento ouvir Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois dos três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois dos três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Alô, meu parceiro é Vilaço Cabral Alô, meu locutor arretado Elígio Gonçalves Vem! Rádio Parambu Não me fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudades não aguento ouvir Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois dos três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois dos três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Sabe que ela não vem Vem! 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 É pra tocar em todos os paredores do meu Brasil Esse é Valdo Souza, o piseiro estilizado Vem que vem! Essa vai pra toda a vaqueirama do meu Brasil Esse é Valdo Souza pra falar de amor Vamos recordar Alô meu parceiro Elísio Gonçalves Meu louco, eu tô arretado Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria E já vi feliz um dia Hoje canto em poesia Toda sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se ver ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Como um menino chorão Quando para de chorar Corre pra mesa de bar Tentando desabafar Sua triste solidão Sua triste solidão A noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta outro pé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando escuta outro pé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Pau do Souza O piseiro estilizado Pau do Souza O piseiro estilizado Abra a porteira e manda boi Que meu cavalo tá preçado E vamos correr Boi que tá enfechado e vaquejado Se liga batisteira que o boi já vai sair Arranca a tampa e manda boi Deixa a poeira subir Meu cavalo é texado O vaqueiro é diferente O batisteira tá na área E tá trio diferente A poeira já subiu e o boi já tá no chão E é louco o sal falando Valeu boi meu irmão Valeu boi meu irmão Valeu boi meu irmão A alegria do vaqueiro é de ver o boi no chão Valeu boi meu irmão Valeu boi meu irmão Vaquejada é meu esporte Dela eu não abro mão Valeu boi meu irmão Valeu boi meu irmão A alegria do vaqueiro é de ver o boi no chão Valeu boi meu irmão Valeu boi meu irmão Vaquejada é meu esporte Dela eu não abro mão Abra a porteira e manda boi Que meu cavalo tá preçado E vamos correr Boi que tá enfechado e vaquejado Se liga batisteira que o boi já vai sair Arranca a tampa e manda boi Deixa a poeira subir Meu cavalo é testado O vaqueiro é diferente O batisteira tá na área E tá trio diferente A poeira já subiu E o boi já tá no chão E é louco o sal falando Valeu boi meu irmão Valeu boi meu irmão Valeu boi meu irmão A alegria do vaqueiro é de ver o boi no chão Valeu boi meu irmão Valeu boi meu irmão Vaquejada é meu esporte Dela eu não abro mão Valeu boi meu irmão Valeu boi meu irmão A alegria do vaqueiro é de ver o boi no chão Valeu boi meu irmão Valeu boi meu irmão Vaquejada é meu esporte Dela eu não abro mão Aldo Souza Um piseio estilizado A alegria do vaqueiro é de ver o boi no chão A alegria do vaqueiro é de ver o boi no chão Valeu boi meu irmão Sabeio é de ver o boi no chão Obrigado.